Boa noite, Brasil. Eu venho aqui agora falar do Rodrigo Maia, nosso, quer dizer, presidente do Congresso, que se fosse um país sério já tinha fechado há muito tempo. Você vê recebendo ordem diretamente do líder maior, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, presidente número 2, está dentro do presídio, celular, malhando, transando. Isso aqui é vida, você está doido, você cadeia recebendo dinheiro todo mês. Esse presidente é um canábio, ele é um antipatriota, ladrão, roubou o país, desviou o dinheiro, empobreceu a nação, fez o Brasil entrar em colapso econômico, você vê que, o que está acontecendo? Até hoje nós tivemos confusão por causa dele, você vê o país, nós vamos para o final do ano, e o país não anda, não desencaia, o Bolsonaro está tentando, está tentando, mas o Congresso, o Senado e o Supremo é osso duro. É igual eu falo, se fosse um país sério, o povo já tinha ido para a rua, igual no Egito, 40 anos de ditadura e vem a nação, é igual eu falei, da primavera árabe, que o povo foi lá, revoltou, deportou, aí o cara foi para fora, acho que morreu, o ex-presidente lá, o ditador do Egito, que desencadeou a primavera árabe, e aqui no Brasil não, as pessoas, é um matrix, é uma pessoa anestesiada, fica lá no salarinho de mil reais, vai para ali o salarinho de R$ 1.800, vai ali, é mil, é tal coisa, pega o ônibus, dorme, uma rotina, vai para o futebol, mais de 60 mil pagantes lá para o Brasil, não sabendo que o país está entrando em colapso econômico, difícil, quanto, é igual eu falo, quanto a deflação, não tem inflação, o dinheiro não está correndo, ninguém tem dinheiro, o dinheiro sumiu, o Bolsonaro acorda, já era para você acionar as forças armadas a seu favor, fechar o Congresso Supremo, o Supremo já, ano que vem, tem eleições de novo, a gente vai ser assessorado, não vamos poder falar dos prefeitos corruptos, os prefeitos corruptos vão estar de novo no poder, a lei da ficha limpa não tem, nós vamos estar fodidos de novo por causa do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar do Rodrigo Maia, ele já está articulando para voltar o sindicato, o dinheiro para você pagar todo mês lá no seu, uma parte do seu salário, vai pagar o sindicato, para quê? Para quê? Para manter o braço forte do Lula, porque o Lula sabe, e é um articulador político, sabe que o... são fortes, são poderosos, eles com dinheiro, eles vão fazer muita coisa para o Lula, então já está sendo... foi um articulado, só que 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 se o Lula, o Lula, o Lula, a스타, o Lula, ficou um laço e ele não acorda o Lula, o Lula, a manifestação tem que ser em prol dos lyingstays ears scientists, O Senado, o Congresso Supremo não estão brincando de ser bandidos, eles são bandidos veteranos, eles são covardes, eles não têm dó da nossa nação. Você vê defração, a inflação está estagnada, o dinheiro está deixando de correr, as empresas não vão ter dinheiro para pagar, o que o país está parando por causa desses bostas? Você vê o cara mostrando lá, a gasolina no Paraguai, R$2,60, aqui R$5,00, um botijão de gás R$20,00, no Paraguai R$20,00, aqui R$70,00 e tantos contos. O Brasil é a hora do artigo 142, nós ir para as ruas, pressionar os nossos governantes, que o Supremo Senado, que as porra não é, não governa nem nada, são bandidos. Ano que vem tem eleições, nós vamos ser censurados, igual foi quando foi a intervenção dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, vários vídeos meus foram barrados pela censura, tinha uma tarja lá, spam, você caiu no spam, 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 vocês vão deixar acontecer ano que vem, nós vamos querer eleger prefeitos, vereadores, corruptos, que já está a lei da ficha limpa. Brasil, artigo 142, chega de pauta, vamos lá ajudar a Lava Jato. A Lava Jato já foi para o Brejo há muito tempo, já acabou a Lava Jato, eles estão prendendo e o Supremo solta, as pessoas não estão ligadas nisso, não tem punição. Enquanto existe o Supremo Tribunal Federal, aqueles 11 juízes, que custa para nós meio bilhão para manter aqueles corruptos no poder, nós estamos na ditadura, com a corda, ditadura 64, Uau, 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 uau.